Mais um pra vocês aqui Me fala qual é o seu perfume Que ainda hoje eu vou comprar Tô sentindo a minha vida tão sem cheiro Que eu já sei qual que é dar Não quero ser precipitado Muito menos te assustar Mas é nesse teu sorriso Que o meu beijo quer morar E nas curvas do seu corpo Invadir a contramão Dar de frente com seu peito S.O.S. coração Conheci o amor Só de te olhar Tava quase congelando Você veio pra esquentar Conheci o amor E ele me fez ver Que eu voei tempo demais Deixa eu posar em você Me fala qual é o seu perfume Que ainda hoje eu vou comprar Eu tô sentindo a minha vida tão sem cheiro Eu já sei qual que é o seu perfume Eu quero ser precipitado Muito menos te assustar Mas é nesse teu sorriso Que o meu beijo Que o meu beijo Que o meu beijo quer morar Você veio pra esquentar Que o meu beijo quer morar Deixe eu tô sentindo a minha vida tão sem cheiro Deixa eu posar em você 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 E aí